Fala pessoal, sou Alex Mesquita Seja bem-vindo a Garage do Mesquita Para mais um vídeo aqui Do Focus SE Plus 1.6 2016 Mais um vídeo de consumo Olha lá, rodei só a cidade Só a cidade com esse tanque aqui 256km Tá marcando ali mais ou menos Um pouquinho acima do meio tanque Pode completar com a grid Ativada E aí eu vou Marcar De vez em quando eu vou fazer Vídeo sobre consumo Para mostrar O consumo desse aqui Que é o 1.6 16 válvulas motor Sigma E eu não gosto De marcar assim quando Como posso dizer assim Ele não adquiriu o que eu chamo de massa crítica Ou seja, ele só andou Uma quantidade Que chegou só no meio tanque Então ele não Não pegou todas as situações De Possíveis De De aclives E declives E Para e anda E Condicionamento E tudo Mesmo sendo que essa Caymmi aqui é somente cidade Não é a minha preferência Não dá uma Real noção Do consumo Do carro Não sei se vocês me entendem Está vendo Olha, já está abastecendo lá Está subindo Estou abastecendo com o carro ligado Não é uma prática que eu gosto Mas olha No momento Já está dando 11.6 Essa última média Pelo computador de bordo Eu vou fazer um vídeo Mochando É No papel Ou seja No cálculo No aplicativo Que eu uso Eu vou pegar aquele valor Lá Que a gente viu no início Lá Que era 253 E vou dividir pela quantidade Que entrou De 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 gasolina no tanque Perfeito? Já encheu Então é esse Beleza? Daqui a pouco a gente volta Para mostrar o cálculo No papel Por enquanto 11.6 km por litro Só cidade Isso aqui Ah, vamos mostrar aqui A velocidade média 23 km por litro É, por hora 23 km por hora Significa que a velocidade média dele É baixa, né? Ou seja Só mostrando aqui Que A quantidade que entrou 22.5 litros Valor de 134 Ponto 81 reais Para 5 reais 99 O preço Hoje Hoje Aqui Está esse preço Porque é a terça maluca E aí Dando continuidade Ao vídeo Aqui A gente vai demonstrar Através do aplicativo Drivo Né? Que é a mesma coisa Que você fazer uma conta No papel Eu vou selecionar O carro que eu quero No caso Mk3.5 Manual Né? Eu abasteci hoje No dia 5 de julho E o valor Foi esse aqui Né? 134.81 Foi Posto BR Gasolina ativada O odômetro Pegou foco aqui O odômetro 133.619 A gente clica aqui É... Está aqui o odômetro Os dados A hora do abastecimento O valor que estava hoje De 5,99 É... 134 Entrou 22.506 litros Certo? Aí a gente clica aqui Nessa setinha Para trás Aqui, ó Pronto Ele dá o consumo 11.24 11.2 Vamos botar assim 11.2 Lá No primeiro Primeira parte do vídeo A gente falou Que estava quanto? 11.6 Km por litro Então é 0.4 Mais ou menos Mais ou menos O erro do computador De bordo Em favor do computador De bordo Do carro É o que ele marca Geralmente assim Na cidade É 0.4 0.5 Por aí É a média E na estrada Esse carro aqui Ele também tem um erro De 0.8 0.9 É por aí Mais ou menos Então se esse carro aqui Por exemplo Fizer 16 km por litro Na estrada No consumo real Vai dar mais ou menos 15.2 O consumo real Que é esse Que a gente faz a conta Do odômetro parcial Dividido pela quantidade De litros Que entrou no tanque Beleza? Então esse aí Era o vídeo Para comprovar A gente tem uma playlist Só sobre consumo De combustível Do Focus SE Plus 2016 E do Titânio MK 2.5 2012 Certo? Então para quem tem dúvidas Sobre o carro Sobre o consumo É isso aí Valeu? Que a paz do Senhor Esteja com cada um de vocês Fiquem bem Um abraço a todos E aí